Oi, meus amores! Voltei para a nossa última aula de hoje, quinta-feira, né? Dia 23 de julho. Então, vamos pegar a apostila de Brincando com Natureza e Sociedade, porque essa é a nossa aula de natureza. Brincando com Natureza e Sociedade, a gente vai abrir na página 31. Essa página aqui, nós vamos conversar um pouquinho sobre a imagem dessa página, né? Então, vamos lá. Deixa para eu colocar aqui, para nós, a nossa imagem. Eu vou colocar aqui. Isso, para ficar mais fácil da gente visualizar, né? O que está acontecendo aí nessa nossa atividade. Pois bem, vamos lá então. Para começar a nossa atividade, a Pro vai colocar aqui para vocês uma musiquinha, bom? Então, vamos lá. Essa musiquinha, a letrinha dela está aí nessa página da nossa atividade, né? Que é a página 31. Ó, começou. Pronto. 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 Cansados da água dançarem, da água dançarem, depois vem grande fila do Ninho Querer, depois vem grande fila do Ninho Querer, depois vem grande fila do Ninho Querer. Aê! Então, essa nossa música, essa nossa cantiga está falando de quem? Vamos lá? Vamos ler então essa cantiga agora, que a gente já ouviu ela, né? Todos os patinhos sabem bem nadar, cabeça para baixo, rabinho para o ar. Quando estão calçados, da água vão sair, depois em grande fila, para o Ninho querem ir, né? Então, estão falando do quê? Dos patinhos. Vocês já viram os patinhos? Algum patinho? Já viu? Onde você viu esse patinho? É? Não acredito! Na lagoa? Você viu pato na lagoa? Muito bem! Porque os patinhos gostam de ficar na água. E esses patinhos aí, eles são filhotes, né? E como nós já trabalhamos, os filhotes precisam da mãe, né? Da mamãe, para ajudar eles a cumprir a rotina, eles não sabem fazer nada sozinhos. Assim como nós, humanos, quando somos bebês, nós precisamos de adultos, da nossa mãe, do nosso pai, né? Porque a gente já nasce sabendo tomar banho? Não, né? A gente já nasce sabendo comer? Não, né? A gente precisa dos adultos e aí é com o tempo que a gente vai desenvolvendo. Assim como os animais, porque esses patinhos são filhotes, né? Nós já ouvimos aí, então, a nossa cantiga, todos os patinhos. Agora, vamos fazer a atividade, né? Os patinhos aí, o patinho se perdeu da mamãe pato. Então, ele está perdido, ele não sabe o que fazer, ele está desesperado de um lado. E a mamãe pato está desesperada do outro lado. Porque a mamãe sabe que sem ela, o patinho não vai sobreviver por muito tempo. Porque ele não sabe se cuidar ainda, ele é filhote, né? E o patinho está assustado com essa situação, né? Porque ele está longe da mamãe dele, então ele está assustado, ele não sabe o que fazer. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos ajudar os dois a se encontrar, né? Então, nós vamos pintar aqui a mamãe, pintar o patinho, o filhotinho. E depois, com o dedinho indicador, nós vamos ter que descobrir qual o caminho que a mamãe pata precisa fazer para encontrar o patinho. Ah, e para eu descobrir. Descobriu? Então, você pega o lápis grafite, ou você pega um lápis colorido aí, e faça um caminho que você descobriu aí, nesse labirinto, que os dois se encontraram. Ok? Muito bem! Bem, agora nós vamos para a nossa próxima atividade. Então, nós vamos virar a página aí, ó. Vamos lá para a página 32, olha. Essa página aqui. Estão vendo a página 32? Então, a Prô vai colocar aqui para vocês, ó. Tá vendo? Vou colocar aqui para vocês os nossos slides dessa nossa segunda atividade. Então, vamos lá. Tá bom? Olha, nessa atividade nós já fizemos. Nessa atividade da página 32, nós temos aí a primeira imagem. Está escrito assim no enunciado, ó. Alguns alimentos que comemos são de origem animal. Então, destaque as peças da página 155 e colhas para completar a cena. Então, a da página 155 é essa daqui, ó. Então, vocês vão destacar aí, ó. Nós temos uma parte da galinha olhando nos ovinhos. Nós temos uma parte da vaca e um senhor tirando o leite da vaca. Agora, eu queria que vocês conversassem aí com a mamãe, com o papai. O que vocês entendem por esse tema? Que alguns alimentos que comemos são de origem animal. Vamos conversar um pouquinho, então? Então, vamos lá. Nós sabemos que a carne que nós comemos aí, todo mundo praticamente gosta de comer carninha, não é? Pois é. Aquele bifinho, aquele franguinho que a mamãe faz, aquela coxinha de frango, né? Esses alimentos são de origem animal. Por quê? Porque o franguinho, a coxinha do frango, é a galinha, né? Então, é a galinha, a coxinha é a coxinha da galinha. E nós, seres humanos, precisamos dessa proteína para completar a vitamina do nosso corpo e deixar nós mais fortes, mais saudáveis, né? O bifinho que a mamãe faz, aquele bifinho, sabe? Também é de origem animal, que vem da vaquinha, do boi, né? Então, essa proteína, a proteína animal, é muito importante para nós, seres humanos, né? Porque sem essa proteína, nós ficamos fracos. Nossos ossos também ficam fraquinhos, né? Então, nós temos aí alguns alimentos de origem animal. E nós temos também alguns alimentos derivados, né? Dos animais. Por exemplo, o ovo vem da onde? Aquele ovinho que a mamãe faz, aquele omeletinho gostoso. Vocês sabem de onde vem? Vem da galinha, né? Então, os ovos vêm da galinha, né? Vem de origem animal também, né? Ela é derivado. O leite que nós bebemos vem da onde? Vocês sabem? Quem produz o leite para nós? São as vaquinhas. Muito bem. As vaquinhas. Então, olha esse senhorzinho aí lá da página 155, que vocês irão destacar. E completar aqui na página 32, na atividade de natureza, nós temos aí um senhorzinho tirando o leitinho da vaquinha, né? E é através desse leitinho que ele tirou da vaquinha e chega para nós até o supermercado, que a mamãe vai lá, compra e nos dá, nos oferece, né? E o mais que tem origem animal? Que é derivado. Por exemplo, derivado do leite. Nós temos a manteiga. Olha que legal! O queijo. O queijinho que todo mundo adora também vem do animal, né? Vem aí também do boi, da vaca, né? Então, isso é muito importante. Os animais, esses animais, principalmente, o boi, a vaca, a galinha, né? O frango, que é o frango, o porquinho. Esses são alguns animais que nós nos alimentamos, né? Que são de origem animal os nossos alimentos. Esses são os três principais animais importantes para nós, seres humanos. Então, vocês vão completar, destacar essa página e completar ali, ó. O que que está faltando para essa vaquinha? Está faltando a parte traseira da vaquinha, né? Então, o senhorzinho ali tirando o leitinho dela. Então, você vai colar aí nessa página, completando aí esse quebra-cabeça. O que que está faltando aí na galinha? Olha lá, o rostinho da galinha está vendo o quê? O ovinho que ela botou para nós, um alimento para nós, seres humanos, né? É isso aí. Então, nessa atividade aqui, ó, nós temos a vaca e a galinha, que são alguns alimentos que comemos de origem animal, ok? Então, completem aí essa cena aí, com muito amor, com muito carinho, certo? Vamos sair daqui. Muito bem, muito bem. Agora, nessa nossa segunda atividade aqui, ó, lá da página 32, embaixo, depois que vocês fizeram aí, ó, a parte da vaquinha, da galinha, né? Agora que nós sabemos que o leite e os ovos são de origem animal, desculpa, vamos prestar atenção na cena abaixo. Vamos prestar atenção nessa cena. O que você acha que esse cachorro está fazendo? O que esse cachorrinho está fazendo aí? Vocês sabem o que eles estão fazendo? Conversa aí com a mamãe. O que será que esse cachorrinho está fazendo? A Pro vai falar um pouquinho dele. O nome desse cachorrinho aí, ele se chama cão-guia. Essa pessoa está segurando aí, a guia desse cachorro está com óculos escuros. Essa pessoa, ela é deficiente visual. Essa pessoa não enxerga, ela não consegue ver como nós, vemos as coisas em nosso redor. Já que ela tem essa deficiência visual, ela precisa do seu amigo, do seu cão-guia. Porque esse cachorro é um cachorro muito especial, né? Esse cachorro, o cão-guia, ele foi treinado para ajudar essas pessoas com deficiências visuais. Você já viu um cão-guia em algum lugar? Já viu com alguma pessoa, algum deficiente físico? Você já viu essa cena? Não? Pois é. Esse cachorro, desde pequenininho, desde filhotinho, ele foi treinado para ajudar essas pessoas com deficiência física. Então, se essa pessoa precisa ir ao supermercado ou ir na padaria perto de casa, o cachorro vai ajudar ela. Pro, mas como assim o cachorro vai ajudar ela? Sim, porque esse cachorro, ele vai orientar essa dona dele, essa pessoa a andar ao lugar certo, fazendo com que essa pessoa não se machuque. Por exemplo, se eu estou indo à rua e eu não consigo ver, eu estou indo sozinha. Eu consigo ver o que eu tenho no chão? Eu consigo ver se eu vou pisar em um buraco? Ou se eu vou subir a calçada? Eu consigo ver o degrauzinho aí da guia? Eu não consigo ver, né? Então, é difícil eu cair se eu não consigo enxergar, né? Eu vou cair. E o cãozinho, o cão guia, ele ajuda essas pessoas. Ele não vai deixar com que essa pessoa passe por um buraco. Ele não vai deixar com que essa pessoa tropece na calçada, né? Ele não vai deixar essa pessoa atravessar a rua quando estiver vindo um carro. Porque o cão guia, ele é muito esperto. Ele foi treinado para ajudar essa pessoa. Então, a Pro quer saber de vocês. Você já viu esse cachorrinho na rua? Esse cão guia? Isso é uma... Tá bom? Nesse enunciado, ele está falando assim. Agora, preste atenção nessa cena. O que você acha que o cachorro está fazendo? Tá? Então, o que você acha que esse cachorro está fazendo? Ele está guiando uma pessoa portadora de uma deficiência visual. Ela não consegue ver nada, né? Ela precisa do cão guia para auxiliar ela em todos os lugares aí que ela sai de casa. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? De natureza. E a Pro espera que vocês tenham gostado da nossa aula. Que vocês tenham entendido. Se não entendeu, liguem, me mandem áudio, me escrevam que eu estou aqui prontinha para esclarecer qualquer dúvida de vocês. Tá bom? Fiquem com Deus. Essa foi a nossa última aula de hoje. Amanhã a Pro volta. Amanhã é sexta-feira. tem aula de arte. Vai ser bem legal a nossa aula de arte. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. E até amanhã.